Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o Festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do Rock'n'Roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora, é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Obrigada. 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 Obrigada.